Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Perrella e Perfume Eu sou Henrique Perrella, dono do blog Perfumedodia.com e dono do Instagram Perrella Perfume Hoje pessoal eu vou dar fim a série de avaliações que eu fiz das fragrâncias Experience da Mahogany Eu não consegui achar o meu folhetinho com as explicações de cada fragrância Ele foi para em algum lugar que eu não sei onde eu pus Mas eu peguei a amostra para vocês Esse é o último do kit que eu recebi O Iris e Flor de Laranjeira É um dos meus preferidos da coleção Mas de maneira geral é uma coleção muito boa Uma coleção muito consistente E muito bem executada Uma grande surpresa, um bom custo-benefício Os perfumes que eu achava que não ia me agradar me agradaram E apenas um assim que eu não gostei Não porque eu achei o perfume ruim Mas porque eu achei redundante para a marca Que foi o Pimenta Rosa e Cedro Mas ainda assim, de maneira geral Todos os perfumes dessa linha são bons Eles poderiam fazer esse discovery com spray Seria bem melhor Mas eu adaptei o meu E coloquei um spray para conseguir borrifar Porque eu acho que fica melhor a distribuição do perfume na pele Eu peguei algumas informações da fragrância no site da marca Eu gostaria de trazer para vocês A marca descreve assim o Iris e Flor de Laranjeira Combinação exclusiva das flores de Iris e Laranjeira A Iris é uma das flores mais raras Seu quilo vale o triplo de uma barra de ouro A Laranjeira traz delicadeza e pureza à composição As notas que a marca divulga Grapefruit, Ruibargo, Laranjeira, Iris, Heliotropo, Cardamomo, Amêndoa, Concreto de Iris, Âmbar, Musk e Cedro De maneira geral as conceitualizações da Marrogani são muito boas Mas essa é uma fragrância que eu vou chamar a atenção para vocês Porque aqui nós temos um conceito puramente de marketing Que não é embasado na literatura técnica ou no que é a realidade de fato Não existe extração das flores de Iris Isso é uma fantasia que a marca inventa para vender para o público feminino principalmente Da Iris o que é valioso mesmo de fato São as raízes da Iris Não se extrai óleo essencial das flores da Iris Pelo menos não da Iris pálida Que é a Iris mais conhecida da espécie botânica da qual se extrai E de fato o quilo vale o triplo de uma barra de ouro Eu já cheguei a pesquisar uma vez o quilo do melhor concreto absoluto da raiz de Iris Que realmente vale e chega a valer o preço de um apartamento Pessoal é realmente uma coisa muito cara Mas não é da flor que se extrai o cheiro É da raiz E por que é tão caro pessoal? Porque o rendimento é muito baixo E a raiz da Iris ela passa por um processo para que se extrai o cheiro Você precisa colher as raízes da flor Você precisa secar essas raízes E você precisa deixar elas amadurecendo por pelo menos 4 anos Para que você consiga realmente extrair um absoluto que seja de alta qualidade E o rendimento é muito baixo Porque você precisa de muitos quilos de Iris Para você ter um quilo de absoluto de Iris Mas não é da flor Isso aqui é uma fantasia de marketing Que não condiz com a realidade Eu acho estranho também que a marca venda como laranjeira Porque o perfume está mais para Neroli do que laranjeira Porque é o Neroli que traz essa extração da laranjeira com delicadeza e pureza O absoluto de flor de laranjeira ele tem um aroma mais carnal Mais sensual E até mesmo um pouco mais adocicado É o Neroli que traz esse lado mais limpo da laranjeira Então para mim isso são Como eu sou chato com esses detalhes Eu vejo isso como aspectos que prejudicam o entendimento do consumidor Mas não é nada que assim prejudica a qualidade do perfume em si Eu vi as pessoas comparando ele com o Prada de Fijão de Iris E eu acho que faz sentido Principalmente pelas notas de fundo e de coração Na saída eu diria que a marca tentou trazer um pouco mais esse aspecto de violeta Para a composição Para trazer essa fantasia de íris Então tem um pouco de um aroma meio verde e seco de violeta Que eu acho até curioso Porque chega quase a ser uma saída de perfume masculino E não de perfume feminino Não tem uma delicadeza que eu esperaria Ainda mais por eles estarem vendendo esse perfume mais para o público feminino Mas ele tem esse aspecto meio azedinho da grapefruit O Rui Barbo também tem uma coisa meio verde azedinha E eu não sinto a laranjeira ainda nessa fase Como eu disse para vocês eu sinto neroli e não laranjeira E eu percebo ela mais na evolução Conforme o perfume começa a evoluir você tem uma íris mais limpa Um pouco terrosa Um pouco atalcadinha E você tem O heliotrópolis junto com a amêndoa Conferam um leve aspecto amendoado clássico A composição E o cardamomo é como se ele trouxesse um frescor aromático Cremoso ao corpo dessa fragrância Na fase final é que eu vejo a maior semelhança Com o perfume da Prada Porque você tem uma base meio terrosa de íris Combinada com um musk macio Um cedro meio amadeirado e mineral E um âmbar limpo Tanto que realmente lembra ao Prada em sujão de riz Mas ao mesmo tempo também tem alguma coisa do Prada Amber por ron Que é muito bom E do próprio Prada em sujão masculino Que virou em sujão de cedre Mas basicamente eu noto sim A presença da assinatura olfativa da Prada Mas eu não diria que eles são exatamente iguais Principalmente porque O Damar Hogan tem um pouco mais desse lado mais encorpado Menos minimalista E ele tem esse aspecto meio folha Meio violeta Cheiro de folha e flor seca Que eu não percebo nos perfumes da Prada Então eu noto dessa maneira um pouco mais encorpado Mas a ideia em si em geral realmente me remete E eu diria que o íris e flor de laranjeira Ele pode servir sim como uma alternativa Ao perfume da Prada Esse é um que eu acho mais difícil Você conseguir uma experiência olfativa Que te permita conhecer A laranjeira e a flor de íris Talvez um chá de Meroli Vou ver se eu acho Para mostrar para vocês E vou ver se tem alguma vela de íris Alguma coisa que eu possa indicar Para que vocês consigam perceber as nuances De maneira geral Um perfume muito bom Eu não usaria essa descrição que a marca utilizou Porque eu não acho que ela é uma descrição precisa Ainda que venda bem uma fantasia para o público feminino Mas eu sempre opto pela precisão do que eu pretendo passar como ideia E por isso eu não concordo muito com o marketing desse perfume Mas a fragrância em si muito boa Acho tranquilamente compartilhável Talvez não seja o tipo de perfume feminino mais comum Mas foi um acerto da marca Tanto foi um acerto que já está esgotado no site Inclusive da Mahogany O que indica que está vendendo muito bem E fecha uma linha que sinceramente me surpreendeu bastante De maneira geral as fragrâncias são muito boas E excelente custo-benefício Mesmo que todas elas sejam ou de toilette Não achei performance ruim Podem não ser bombas Como algumas pessoas esperam Mas eu acredito que tem público para tudo E tem gente disposta a pagar Principalmente por qualidade Por um perfume que tem uma performance razoável Umas 7, 8 horas tranquilamente E é isso que a marca entrega Se você tiver expectativas realistas E souber que você está pagando Por uma coleção bem executada Você não vai se decepcionar Muito bom Parabéns à Mahogany Gostei de todos os perfumes E aguardo ansiosamente Pela evolução dessa linha E pelos próximos capítulos Que serão acrescentados a ela Espero que vocês tenham gostado Dessa série de avaliações que eu fiz Eu pelo menos gostei bastante De avaliar os perfumes E espero que vocês consigam conhecê-los E que eles também te surpreendam Que nem eles me surpreenderam Um grande abraço a vocês E uma boa segunda-feira Tchau Obrigado.